Ó, cadeiras confortáveis, vocês têm espaços de todos os tamanhos, tem o locker, sensacional. Olá pessoal, esse aqui é mais um Top Empreendedor e eu tô aqui com a Isabela Fortunato, vocês já conhecem ela, vocês já viram ela aqui, tem um outro vídeo que tá aqui em cima nos cards sobre tradução juramentada, ela é tradutora juramentada, mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre outro assunto, a gente tá aqui pra falar sobre a Fortuny, que é o coworking que ela acabou de abrir com o Wagner, que tá aqui atrás das câmeras, mas ele vai aparecer, ele vai aparecer, fiquem tranquilos que ele vai aparecer, tá? Então assim, eu quero contar pra vocês que a Isabela, ela, além de ser tradutora, ela é uma empreendedora super diversa, ela faz várias coisas, ela é coach, então ela abriu esse espaço aqui, que tem uma pegada super diferente, e eu queria saber, antes de mais nada, por que Fortuny? E assim, pra mim é difícil, tá? Porque eu tendo a chamar de Fortune, mas tudo bem, por que Fortuny? Era pra ser Fortune, era pra ser, só que não... Aqui no Brasil, cada um fala de um jeito, né? Aí eu falei, vamos falar Fortune e não se fala mais nisso. E vamos aceitar do jeito que as pessoas falarem e eu quis chorar, né? Vamos abrasileirar essa coisa. Fortuny de Fortunato, né? Tem que chamar, né gente? Tem que chamar o Cascalho, por que não? Vamos chamar o Cascalho sempre, por que ele sempre faz bem, sempre faz bem. Eu pensei em Fortune ou Fortunate, queria dar uma pegada, assim, usar o meu nome e fazer uma coisa sem estrangeira, mas não deu certo. Achei ótimo, eu por exemplo, não poderia jamais fazer um negócio desse, porque, né, não tem... Você já fez, tem que tapoar. Ah, é verdade. As pessoas tendem a me sacanear com isso, mas é da família, tá? É da família, eu só não tive o prazer de conhecer a parte rica da família ainda. Eu tenho só, por exemplo. Também é da família, tá? Tendo sacaneu de novo e também é da família. Mas beleza, tá? Eu sou rica. Beleza, eu sou rica, mas ninguém me informou. Mas tudo bem. Isa, explica pra gente, pra quem não conhece, o que que é um coworking? Acho que, assim, é um termo que as pessoas estão bem acostumadas, né? Mas, assim, pra quem nunca foi, quem não conhece, o que que é um coworking exatamente? Não é óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio. Pra gente aqui já... Eu acho que, pra quem tá começando no empreendedorismo, é óbvio porque é muito fácil você começar a empreender num espaço de coworking. Pra quem não está empreendendo, não sabe que isso existe, que isso é uma possibilidade. Então, na verdade, tanto a Fortuny Coworking como a Fortuny Treinamentos, elas nasceram exatamente dessa falta de conhecimento. As pessoas têm medo de empreender porque não têm dinheiro pra alugar uma sala, porque não têm dinheiro pra fazer certos... Comprar certos serviços, né? Pagar por certos serviços. E o coworking é exatamente um espaço em que você, com pouco dinheiro, consegue não só ter um espaço de trabalho agradável, como você tá trabalhando junto com pessoas que podem vir a ser seus parceiros, seus clientes, sem que você gaste com marketing, sem que você gaste dinheiro correndo atrás dessas coisas. Então, é uma dupla coisa, né? É o espaço e é o network. E a infraestrutura, né? Porque, assim, cara, quando você tem cliente, você precisa mostrar um espaço bacana e tudo mais, e isso custa muito dinheiro, assim. Pra quem nunca empreendeu, é complicado, assim. O passo de sair da sua própria casa pra um escritório ou pra um, sei lá, pra um consultório, pra qualquer coisa, porque hoje em dia tem coworking de vários tipos, né? Então, esse passo, ele é muito largo. Então, essa é uma opção pra quem precisa começar e, mesmo assim, tem que dar um ar de profissionalismo. Então, assim, é super bacana. E qual é o diferencial da fortuna? Então, o diferencial da fortuna é que aqui a gente vai fazer essa dupla ligação. Então, com a minha experiência de coaching, eu vou conseguir dar formação pra esses empreendedores que estão começando. Então, eles vão ter todo um assessoramento de business, formações, palestras. Eu já estou chamando todos os amigos empreendedores. Gente, venham da palestra aqui. Que é não só pra gente poder mostrar o espaço, mas também pra gente ajudar essas pessoas que não têm dinheiro pra fazer cursos caros ou coisas extremamente além. Pagar, por exemplo, um estudo de viabilidade financeira. Tem gente que não tem dinheiro pra isso. Então, a gente vai trazer palestras de educação financeira, de business, e pra pessoa poder fazer isso sozinha. Muito bacana. E, assim, isso tá bem antes de várias outras coisas, né? Porque a pessoa, quando pensa em abrir uma empresa, qual é a minha ideia? Não, mas antes da ideia, às vezes, você tem que pensar em, cara, calma, vamos arrumar a casa, né? Vamos ver por onde eu começo, né? Porque, realmente, assim, a educação financeira, ela é muito importante. Eu posso dizer porque eu já empreendi algumas vezes na minha vida, e todo empreendedor sabe que o calo tá uma apertada ali na hora de organizar as finanças. Então, né, gente? Isso é muito importante. Boa, boa dica. Na verdade, uma coisa que eu acho importante é dar pra pessoa a ideia, é, na verdade, despertar esse espírito empreendedor nas pessoas. Porque tem muita gente que é... Ah, eu faço um brigadeiro. Ah, eu cozinho. Mas elas não conseguem enxergar isso como, de fato, um empreendimento. Então, a ideia da Fortuny é não só ela ter um lugar que ela se veja como empresária, mas também um lugar em que ela tenha todo o apoio pra ela se enxergar como uma empresária. Como profissional, né? Porque é difícil, assim, é... O modelo, assim, até... Cada um tem o direito de achar o que quiser, tá? Mas, assim, o modelo que é ensinado é o modelo CLT, que, assim... Ou concurso. É, ou concurso, né? O modelo CLT é maravilhoso, você só tem futuro se você tiver estabilidade. A estabilidade só vem por conta da CLT e do concurso público e tal, tal, tal. Então, quando você se vê... Temos um passarinho, gente, na Redondezia. Mas, tudo bem, animais são bem-vindos. Ele pode até entrar e tentar aqui conversar com a gente, não tem problema. Mas eu vou voltar pra história da CLT, porque o que acontece? Isso já aconteceu comigo. Quando eu deixei de ser CLT, dá uma bugada no sistema e você fica meio... Gente, agora o que vai acontecer? Como é que eu vou me organizar com essa nova realidade? E aí você descobre que tem um mundo além daquilo, né? E que não é porque você não trabalha de carteira assinada que você não é profissional. Não é porque você só tem... Você só deixa de ter uma pessoa pra falar pra você que no final do mês tá ali o teu salário e porque você fez alguma coisa direito, sabe? Então, só muda a organização. Dizem que o brasileiro supera melhor o fim de um relacionamento, um divórcio, do que uma demissão. Então, pra gente, é realmente muito... Na nossa cultura tá muito arraigada essa coisa do CLT. É muito, né? É muito. Isso vem dos nossos pais. Nossos pais não sabem lidar com isso, com a gente não ter um trabalho fixo. Não tem, assim... Fala assim, ah, você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com o YouTube. Isso não é trabalho, entendeu? Então, é muito doido, sabe? Tem coisas que as pessoas não entendem como trabalho. Então, assim... Calma, gente. Calma. Trabalho é trabalho. E tudo aquilo que te dá dinheiro, e até aquilo que não te dá dinheiro, mas que lá na frente vai dar dinheiro, é trabalho. Então, assim... Vamos lá, né? E o empreendedorismo, pra mim, é uma chave de mudança social. Sim. Então, assim, é a forma que a gente, de fato, tem pra poder fazer uma mudança direta na sociedade, sem ficar esperando o governo, sem ficar esperando isso ou aquilo. É o que você pode fazer, né? Não é caridade. É você gerar emprego, é você gerar dinheiro, é você realmente botar o dinheiro pra rodar. Gerar uma mudança, de fato, nas pessoas e você ativar coisas que as pessoas não conheciam, né? E coisas totalmente diferentes. E, assim, qual é a recomendação que você tem pra quem quer entrar nesse mercado do co-working? Porque, assim, a gente conhece muito pessoas que alugam lugares de co-working, né? Mas pessoas que possuem um co-working, eu nunca tinha conhecido. Então, assim, como é que faz pra entrar nesse mercado? O que você precisa ter pra poder ter um co-working? Além de dinheiro, né? Além de jovem. É, dos nossos empreendimentos, é o primeiro que, de fato, a gente teve que ter um investimento inicial. Porque a gente queria montar uma estrutura agradável que fosse diferente de tudo que a gente tinha passado. Porque a gente é cria de co-working. A gente começou em co-working, a gente passou por dois ou três co-working antes de ter o nosso próprio co-working. E a gente quis multiplicar isso, né? O que eu acho? Tem que saber gerir pessoas. Porque você também não precisa fazer o caminho que a gente fez, né? De fazer uma obra, gastar com uma obra, gastar com infraestrutura. Você pode gerir algo que você já tem. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um estúdio fotográfico. Vamos fazer disso um co-working. Vamos alugar esse estúdio por hora. Vamos fazer eventos dentro desse estúdio, dentro desse espaço. Tem muito médico fazendo a mesma coisa, né? A clínica não precisa ser uma clínica 24 horas. Tem um monte de consultórios que o médico aluga o espaço dentro do consultório. Tipo, segunda e terça eu vou atender lá. E aí, os outros dias eu alugo, exatamente. É um co-working. Co-working, né? É trabalho colaborativo. Então, a ideia é essa colaboração. Então, tudo que você tiver, que você puder ceder para outros parceiros e outros profissionais da sua área, é um co-working. Então, é essa dica que eu dou para quem está querendo montar um co-working. Se você tem algo para compartilhar, compartilhe. Espaço. Porque isso maximiza o seu lucro também, né? Então, assim... Exatamente. É uma outra forma de você fazer dinheiro com... Eu acho que agora está muito... Eu não vou nem dizer que é uma moda. É uma tendência maravilhosa que é a do... A da economia colaborativa. Então, eu tenho algo, eu vou compartilhar com as pessoas. E, assim... Esse compartilhamento, ele também propicia uma melhora na infraestrutura, né? Porque se você consegue ganhar dinheiro com aquilo que você já tem... Você consegue reinvestir. Você consegue reinvestir naquele seu negócio. Então, sei lá... Você sabe que você vai dar uma sucateada numa cadeira, você vai trocar aquela cadeira porque você está ganhando dinheiro com aquele espaço. Então, assim... Cara, é uma ótima opção, entendeu? Então, se você não pensa nisso, eu acho que é uma ótima ideia. E uma cadeira é um ótimo investimento. Opa, gente! Opa, né? Ó! Uma cadeirinha, tá? Já estou até querendo levar para o meu escritório uma dessa aqui, porque essa aqui é maravilhosa. Nem sei, acho que eu vou ficar aqui o dia inteiro hoje. E eu queria saber um pouquinho sobre o mercado de coaching. Você acha que tem espaço? Você acha que está sucateado? Porque, assim... Eu acho que tem uma resistência, assim... Eu, por exemplo... Posso falar por mim, né? Eu tenho uma resistência com relação ao coaching, porque... É... Eu acho que da mesma forma que existem coaches que são muito sérios, existem muitos que são muito... Tipo, nada a ver, entendeu? São muitos que não trabalham direito e que estão ali oferecendo um trabalho que não tem sentido, que eles não se capacitaram para aquilo. E eles acham que eles sabem falar sobre aquilo. Então, assim... Você acha que isso sucateia o mercado e isso atrapalha outras pessoas ou sempre tem espaço para quem está trabalhando direito? Então, é... Eu acho, sinceramente... É... A gente... A quantidade de coaches que tem no Brasil atuando, porque nem todo mundo que faz um curso de coaching vai ser coach, né? Às vezes a pessoa faz um curso de coaching para ela, para ela melhorar, por autoconhecimento. Que eu acho que todo mundo... Todo mundo merece um coaching. Então, todo mundo merece fazer um coaching, seja para atuar ou seja para si mesmo. É... O mercado que a gente tem no Brasil para... De coaches, de pessoas precisando de coaching, não está nem perto de estar saturado. Então, assim... Por mais que todo mundo esteja falando... Ah, tem muito coaching. Todo mundo é coach. Todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. A grande verdade é que tem tanta gente ainda precisando. Por exemplo... Isso nos Estados Unidos, todo mundo tem um coaching. Nos Estados Unidos é muito comum você ter um coaching. O que é o coaching? É você ter feedback. É você fazer um processo finito em que você tem feedback de um caminho que você está traçando. A gente vive, na verdade, num oba-oba. Tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente tem isso muito forte. Então, a gente... Sem estratégia nenhuma. Nenhuma. Sem traçar nenhum plano de ação. Ah, o que eu quero fazer daqui a 10 anos? Eu estava conversando com a minha amiga sobre ter filho. Ter filho é uma coisa que você precisa, né? Traçar um plano. Tá, daqui a 5 anos eu quero ter filho. O que é que eu preciso? Não só em matéria de dinheiro, matéria psicológica. Que tipo de bairro que eu quero? Que eu quero criar meu filho? Que tipo de escola que eu quero meu filho? Isso tudo tem que ser planejado. Então, às vezes... Culturalmente, o brasileiro não planeja esse tipo de coisa. O brasileiro simplesmente tem um filho e depois vê o que vai acontecer. E outra coisa, o brasileiro não gosta de ter feedback. Não gosta. Então, a gente acha que quando uma pessoa fala, faz uma pergunta e bota a gente para ver as coisas de outro ponto de vista, ela está me criticando. Mas crítica não é uma palavra ruim. Crítica pode ser uma palavra, uma coisa boa. Então, eu prefiro a palavra feedback, na verdade. A gente dá feedback e consegue crescer com isso. Se a gente aprender, tiver uma pessoa de confiança para dar feedback que a gente escute, gente, isso é maravilhoso. O coaching nada mais é que uma pessoa para nos dar feedback sobre coisas que a gente está fazendo. Entendi. É, gente, ó. Presta atenção porque isso realmente é importante. Então, assim, se você está aí... Assim, eu acho que o mercado de coaching, ele é tão importante quanto o mercado de terapia, entendeu? De tudo isso, assim. Tem um monte de gente aí precisando. Então, assim, vamos ligar as anteninhas aí porque realmente a galera está adoecida, entendeu? E precisando. Deixa eu fazer separação. É totalmente diferente, mas precisa de uma guiada. É, eu mesma faço terapia, então... E coaching? Por favor. E coaching também. E tudo. Faço processo de coaching, sem dúvida. A terapia, ela tira para o passado, né? Sim. Então, a terapia, ela trata as coisas do passado, as questões que você teve daqui para trás. O coaching, ele nunca... ele não vai te levar daqui para trás, a não ser que, né, tenha algum evento que você queira colocar. Mas o coaching a gente leva daqui para frente, o coaching sempre vai ver, do presente para o futuro. Então, ele não é terapia, a terapia é coaching. Mas as duas coisas alinhadas, elas são poderosíssimas, né? Porque, gente, quer dominar o mundo, você faz terapia e faz coaching. Comenta aqui embaixo, terapia e coaching. Olha isso, terapia e coaching, comenta aqui embaixo. E, assim, muito psicólogo sendo coaching, eu acho que, assim, é um caminho incrível. Porque a pessoa consegue ler muito bem o que você está falando, consegue te entender e, assim, eu acho fantástico isso. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, eu quero que vocês se juntam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem os sininhos. Eu falei, tudo fora da ordem. Ah, eu reclamo do meu nome, mas eu fiz a mesma coisa. Então, assim, por favor. E, agora, eu quero saber da Isabela o que ela preparou para poder dar de cortesia para os nossos seguidores. Então, assim, ó, se você está aqui no Rio de Janeiro e quer alugar um espaço, eu quero que a Isabela conte. E aí, Isabela, o que as pessoas vão ganhar? Então, venha trabalhar duas horas aqui, gratuitamente, para vocês conhecerem o espaço e botarem seus negócios para funcionar, né? Isso é muito importante. Então, galera, quem quiser vir para cá, estiver procurando um espaço para poder fazer uma horinha de trabalho, duas horinhas, na verdade, é só ligar para cá, mandar um e-mail e falar que veio através do canal Papo Mundo. Então, assim, se já tiver uma palestra rolando, é só entrar e participar. Vai ser maravilhoso para conhecer as instalações. Isso daqui é só o lugar principal do espaço todo. Mas, assim, para lá para trás tem um monte de estações de trabalho. É imenso, imenso mesmo. Então, assim, vocês vão adorar, eu tenho certeza. E agora, gente, está no nosso momento de abai. Eu quero que a Isabela faça aquele pitch lindo, maravilhoso, sobre a Fortuny. Mas, primeiro... Mas, primeiro... A gente vai botar mais uma cadeira ali. A gente vai botar mais uma cadeira. Wagner. Gente, Wagner. Wagner, gente. Wagner é sócio da Isabela e também marido da Isabela. Então, gente, ó... Esse é o primeiro jabá do Papo Empreendedor, gente. Vamos apresentar agora a Fortuny pelo ponto de vista deles. Quero saber, gente. Conta aí o que vocês têm aqui dentro. Vamos lá. Então, a Fortuny Cork nasceu junto com a Fortuny Treinamento, que é a da Isabela Fortuny Coulson. A intenção aqui é juntar os dois, foi principalmente para isso, para poder formar empreendedores. Aqui a gente tem o espaço, as estações da Vale, tem o esclopes ali, os escanistas, que são ingressos fiscais, que a pessoa pode ter ingressos fiscais no centro do Rio, sem táxi no centro do Rio. Temos as salas de diversos tamanhos, para fazer diversos tipos de empresas. Temos auditórios, onde vai acontecer os treinamentos, onde vão acontecer os treinamentos, as palestras, os cursos. Aqui vai ser um verdadeiro centro de network, né? Vai juntar o espaço com os empresários e a informação dos empresários. Os empresários estão começando, vão ter todos acessos aqui à internet, telefone. O que a pessoa vai se preocupar aqui, a pessoa vai se preocupar aqui, é em fazer cliente, em fazer negócio. Fazer contato, né? O negócio é só fazer contato. O restante, internet, telefone, água, café, tudo vai ser conhecido com a Fortuny Coulson. E gostei de saber também do endereço fiscal, porque estou indo para São Paulo e vou precisar de um lugar para deixar as minhas coisas. Verdade. Então, ó, temos que resolver esse negócio aí, entendeu? Vamos resolver. Então, gente, vocês gostaram de saber como é que funciona um coworking? Venham conhecer, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Tudo o que vocês precisam saber, cupom de desconto, endereço, todas as informações, e-mail, telefone. Então, assim, não tem desculpa para vocês não conhecerem os espaços. Então, sobe para cá. Já posso falar que vai ter um outro também? Do recreio. Posso falar? Posso falar? Posso, né? Sim, pode. Então, teremos uma nova unidade no recreio. Então, se você acha que o centro da cidade está longe, vai ter no recreio também. Então, assim, desculpa, gente. Não existe. Se eu marcar o horário de vocês, vamos fazer tudo de novo. Ai, meu Deus do céu. É lindo. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter o cacete. O Draco olhava aqui é uma alva. Esperamos. Wagner. Vai. Wagner, gente.